Tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho, trabalho há mais de três décadas na área de computação gráfica e desenvolvimento de games, tendo centenas de jogos desenvolvidos, bem como milhares de projetos na área de computação gráfica. Trabalhei em vários segmentos na área de publicidade propaganda, produtoras de animação, produtoras de games, etc e tal, empresas de tecnologia e por aí vai. Mas eu quero te falar que além de ser autor de diversos livros que estão aí publicados pelas principais editoras disponíveis nas livrarias, como também os Google e-books, em plataformas online como o Amazon, eu vou estar pegando essa expertise junto com os professores de Zé Breche, ensinando a você a fazer com um alto grau de detalhamento personagens como, por exemplo, humanoides e drones no curso avançado de ZBrush. Sim, você vai ver retropologia, vai aprender a trabalhar com integração com softwares 3D como Max, Maya, bem como criar controles sobre o seu personagem em índice de games como Unreal. Para que você saiba, quando eu falo um alto grau de detalhamento especial do humanóide, é pegar ele e, ó, não só da mobilidade e precisão, isso aqui é um EVA, né, da franquia Evangelho. Observe que, ó, esse aqui, inclusive, veio do Japão, tem mobilidade nos pés, no tornozelo, olha só que legal, tá, no joelho, aqui, ó, a mobilidade a partir da virilha, entendeu? Deixa eu pegar aqui a parte do dorso, por exemplo, ó, essa parte aqui, poxa vida, tem mais de 46 peças, só essa parte do dorso para você ver. Então, o que acontece? Você vai aprender a fazer isso em ZBrush. ZBrush, ele é 100% muito viável para trabalhos que exigem grande grau de detalhamento de personagens, criaturas, fauna e flora, enfim, bem como também uma vasta gama aí, até na área de sci-fi, ou seja, né, ficção científica. Por quê? Porque, além de ser rápido e prático, ele é, também, como eu poderia dizer para vocês, tem uma ótima integração com softwares 3D como 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, Blender e outros mais. Na realidade, o melhor modelador 3D que você seja, o tempo que você vai gastar para fazer um personagem como um humanoide, um dinossauro, uma criatura qualquer, com certeza, você vai economizar até 95% em ZBrush e depois trazendo ele, esse modelo aí, né, de escultura digital para o seu software 3D. E aí é que se faz a diferença. Então, você vai ter suporte 24 horas via TeamView e Skype, além de WhatsApp e outras mídias sociais. Qual o grande diferencial do TeamView e Skype que você vai prever a tela do computador do professor e vice-versa, ou seja, uma reciprocidade audiovisual sem precisar ficar naquele pingue-pongue de chat e e-mail. O curso é bastante abrangente. Vale a pena você estar aqui conosco pela Camarão Digital fazendo um curso de ZBrush avançado, onde você vai ver não só as diferenças técnicas aí através dos pincéis, como também técnicas mesclando diferentes tecnologias, tá ok? Eu te aguardo aqui no curso pela Camarão Digital. Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com você. Até lá! Tchau!